Os peregrinos de Nossa Senhora Aparecida Os romeiros de Piuí começaram a subir a Serra da Mantiqueira. Nessa segunda-feira, 22 de abril, eles ficaram hospedados na cidade de Venceslaubras. Foram 42 quilômetros de caminhada durante 12 horas, saindo de Maria da Fé. O advogado piuiense Juscelino Dornela segue firme na caminhada. Ele conta que participa da Romaria para agradecer pela recuperação de sua saúde. Estou aqui na Romaria para agradecer a Nossa Senhora Aparecida pelas bênçãos recebidas durante toda a minha vida. Quando eu tinha 7 anos, fui submetido a cirurgia de apêndice e minha mãe sempre falava que tinha me doado para ser minha mãe e a Nossa Senhora Aparecida. Eu estive nessa época, há 60 anos atrás, em coma por mais de um mês. Hoje eu sarei, estou em Piuí e agradeço a Nossa Senhora Aparecida por esse milagre recebido. Meus pais eram devotos à Nossa Senhora Aparecida, então estou aqui hoje cumprindo essa missão que eles hoje estão vivendo com o Papai do Céu. Eu agradeço ao pessoal da Romaria que traz a fé, a esperança e as bonanças a todos os romeiros que participam dessa belíssima e inigualável transmissão de fluidos positivos uns aos outros. É uma imandade verdadeira, que Deus continue abençoando esse pessoal da Romaria para que possa realmente ser eterna. Agora, os romeiros se preparam para atravessar a Serra da Mantiqueira, um percurso mais difícil que requer mais cuidado e atenção de todos. Por outro lado, a ansiedade aumenta, pois a previsão é de chegar ao Santuário de Aparecida nesta quarta-feira. Quem não é vaidoso de saber, quem tem as mãozinhas e o coração puro?